Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Vídeo de produtos terminados de Julho. Antes vou-vos dizer qual é o meu batom. É da Wet n Wild e é a cor. E907C Mauve Hota Hair. Mauve Hota Hair. É o E907C. Vou-vos murchar por outro mais de perto. É um rosinha. Make feito à mata de horas. O delineador que eu tenho, deixa-me lá ver. Não é eyeliner. É uma sombra em creme da Kiko. Que se aguentou até ao momento, portanto, 6 da manhã, são um quarto para as 6 da tarde. Vejam. Aguentou-se essas horas todas. Vamos lá ver, então, produtos terminados. Total Protection e Lixir Bucal da marca Dia. Garante-me proteção total, ajuda a reduzir a placa dentária. Eu gosto, gosto muito. Este é o roxo. Eu gosto. É um complemento à higiene oral e é super barato. Portanto, já sabem que eu, quase todos de marca branca, eu gosto. Portanto, não tenho assim nenhum que realmente eu não tenha gostado. Vasenol, Dermacare, hidratação essencial. É um gel de douche. Este diz que é para pele normal a seca. Eu gosto imenso dos géis da Vasenol e este não foi exceção. É bastante cremoso. A pele sente-se que fica lavada, limpa. E, ao mesmo tempo, não precisa daquela hidratação extra. Que, se vocês tiverem pele normal depois do douche, não necessitam de usar creme hidratante. Portanto, champon Le Petit Marseille, o de cabelos normais, que é o que fortalece e dá a luminosidade e aumenta o brilho. Que é com maçã e folha de oliveira. Eu utilizo só uma vez por mês. Quem utiliza é o meu marido e ele adora. Portanto, todos os meses sai um. Este está cheio, ou quase cheio. Diz que é um dissolvente, é uma acetona da marca Dia. Não gosto. Diz que tem azeite de ricínio, óleo de ricínio. Eu não gostei, não gostei do efeito que deixou ao retirar a unha fica esbranquiçada. Dá a sensação que até fica com peles na própria unha, sabem? Não gostei, não vou voltar a comprar e não recomendo. Acho que danifica imenso a unha. A EFA Clare, da La Roche-Posay, é um gel de mousse purificante para peles oleosas e sensíveis. Muito, 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 muito bom. Ele custou aproximadamente 13 euros para ir. Na Primor é mais barato. Ele limpa muito bem. Ele não repuxa a pele. E sente-se que a pele depois lavada não está com a sensação de repuxamento. E para além disso, a pele fica hidratada e limpa. Adorei, sem provocar qualquer tipo de reação na própria pele. Discos de algodão. Estes são os do Lidl. Os discos Maxi 100% de algodão. Que eu utilizo para desmaquiar o rosto. Adoro, compro. Eles são em algodão e não agridem a pele. Estes Beauty Makeup que eu comprei na Oceane. Que é o Jumbo. Traz 110 unidades. Diz que são discos desmaquilhantes com 100% de algodão. Gostei imenso. Eu ainda não tinha testado esta marca Beauty Makeup. E eu gostei imenso. São uns disquinhos pequeninos. Portanto, de algodão. Que de um lado são mais roboços. Do outro lado são lisos. E fazem uma limpeza à pele. Quando se está a desmaquilhar. Tanto nos olhos como no rosto. Muito, muito boa. Não se desfazem. Não se despegam. E não deixam ficar aqueles fios de algodão no rosto. Caldeleia Água Desmaquilhante. Esta é uma loção micelar. Adorei. Se vou voltar a comprar. Provavelmente não. Porque ela é um pouco cara. Ela se não estou em erro. Custa aproximadamente 15€. Mas é para peles sensíveis. E para todos os tipos de pele. Inclusive peles sensíveis. Excelente. Retira a maquiagem. Muito, muito, muito bem. Até a minha base. Que é aquela base à prova de água. E que é de longa duração. Ela sai com esta água micelar. Portanto, custei imenso. Um cheirinho. É Rick. Este é de rosa branca. Adoro. Adoro este cheiro. Dá um ar fresco a toda a casa. Um cheiro bastante agradável. E perdura. Portanto, gosto. Gel de banho e xampuom. Da marca Continente. Que diz que está de tolerância testada. Sou controle dermatológico. Eu utilizei para lavagem das mãos. E gosto muito do cheiro. Assim como do resultado obtido. Lava sem deixar as mãos secas. Mais um gel de douche. Da Le Petit Marseille. Este é de leite de baunilha. Já saiu num vídeo meu de favoritos até. Gel de douche extra suave. Hidrata e nutre. Excelente. Hidrata. Limpa. A pele não fica com a sensação de ter que se colocar hidratante imediatamente. Muito, muito, muito bom. E tem um cheiro bastante agradável. Vou deitar fora estes pincéis. Que vinham num kit. Que, segundo diziam, era uma réplica da MAC. Não prestam-me para nada. Portanto, vou deitá-los fora. Não... Picam. E não prestam. Biocura Sensitiv. É um gel que ajuda na depilação. Excelente. E era duas embalagens... Trazi duas embalagens. Isto é do Aldi. Trazi duas embalagens a um euro e qualquer coisa. Muito, muito bom. Não voltei a ver. Tanto que comprei de outra... De uma marca... Que não é a marca branca. Porque eu não voltei a ver. Isto faz uma depilação excelente. Sem agredir a pele. E deixando a suavidade da pele excelente. Mas não voltei a encontrar. Mas se vocês encontrarem, comprem que isto é muito bom para a depilação. Eu utilizo a depilação das pernas. Linique. É um shampoo anti-caspa brilho e sedoso. Já estava há muito tempo esta embalagem. Vou deitar fora. Não sei se é bom ou se não é. Porque este é o Woman. Cuidado de cor cabeludo. Mas utilizei o ano passado. Depois deixei de usar. E já tenho isto há muito tempo. Vou deitar-o fora. Portanto, não tenho opinião formada. Pasta de dentes Colgate Max White One. O Ótico. Adoro. Uma limpeza aos dentes excepcional. Assim como o Oral Complete. Portanto, as duas. Limpeza e higienização oral excelentes. Um esfoliante do estal de mãos. Da Aries Rocher. Adoro este esfoliante. Já tenho mais um que está a terminar. Minha querida Cátia que me enviaste. Ela é que me tem enviado estes esfoliantes. Este é um esfoliante do estal para mãos. Em que vocês esfoliam a mão. Passam por água. E a mão está hidratada. E está esfoliada. E está bonita. E então, eu adoro isto. E se puder comprar. A ver se encontro uma revendedora para comprar mais. Porque eu não posso ficar sem este azeite esfoliante. Porque é muito, muito, muito bom. As vossas mãos ficam tratadas em segundos. Garnier Narta. Que é um desodorizante. Proteção 48 horas. Diz que é anti-odor, anti-umidade, anti-desconforto. Anti-manchas brancas e anti-manchas amarelas. Eu gosto. Gosto do cheiro. Gosto da sensação de foscura que fica nas axilas. E gosto de não ver as manchas brancas nem as manchas amarelas na roupa. Portanto, acho que ele realmente o que promete é o que faz. Realmente tem uma boa eficácia na pele. Narciso Rodrigues For Her. O meu perfume que terminou. Adoro, adoro este cheiro. É um dos meus perfumes favoritos. Ou foi um dos meus perfumes favoritos. Vou voltar certamente a comprar. Porque eu adoro este cheiro. Tanto de inverno. É um cheiro intenso. Mas eu gosto. Narciso Rodrigues. Portanto, terminado. Uma máscara de hidratação intensa da Sephora. Que são assim. Estas embalagenzinhas. Esta era de mel. Que é de hidratação. E hidrata e faz balancear o pH da pele. Muito, muito, muito bom. Esta amostrezinha dá para umas 4 vezes. Hidrata realmente a pele. Deixando-a bonita. Hidratada. Suave ao toque. Muito, muito, muito boa. Portanto, custei imenso. E eu comprei em salvos. Um outro produtinho. Carmex. O clássico. O de boiãozinho. Excelente. O de hidratação. Excelente. A reparação de lábios noturna. Excelente. Melhor hidratante labial. E reparador. Que eu já conheci. Eu tenho da Nivea. Eu tenho da Vasenol. E acho que este combate todos. Tanto que eu já comprei 4 embalagens. Porque realmente é difícil de encontrar. Este Carmex. A não ser online. E eu comprei na farmácia. Excelente. Hidratante labial. Assim como reparador de lábios. Diasseptil. Diasseptil. É um componente que é a cloricidina. Já tenho isto há mais de um ano. E isto só tenho de validade 12 meses. Isto era excelente para pulverizar os pincéis e higienizá-los. Não é limpa-los. É apenas fazer. Como é que usei-te dizer. Depois limparem. Fazerem a desinfecção com este produto. Limpar e depois passar por cima. De modo que não haja nenhuma bactéria no pincel. Depois seca e fica excelente. Mas já está a metade. Mas não dá para gastar mais. Porque já tenho há mais de um ano. Há mais de dois. A Anne Muller é um hidratante corporal. É um leite hidratante que está assim por aqui. Já tem mais de dois anos. Diz que a data de validade é até 12 meses após abertura. Mas ele tem mais. E alterou o seu cheiro. Ele era excelente. 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 Mas como alterou o cheiro. Eu vou deitar fora. Mas era um excelente hidratante corporal. Não era uma hidratação intensa. Mas era uma hidratação satisfatória. E o cheiro. Magnífico. A Anne Muller é um gel de olhos. Completamente gasto. A única coisa que eu não gastei foi a parte de cima. Que é esta serinha. Não gastei. Mas a parte de baixo gastei a toda. Adorei. É um creme hidratante para a zona ocular. Muito, muito, muito bom. Notava-se que o contorno ficava... O contorno do olho ficava lisinho. Hidratado. E atenuava as linhas de expressão. Muito, muito bom. A serinha. Não me achei que fizesse nada. Eu colocava de manhã. Mas abertei-me da serinha. E acabei só por colocar o hidratante. É um hidratante muito bom e muito rico para o dia-a-dia. E por último. Um creme hidratante corporal. A ultra suave corpo. Leite hidratante apaziguante para toda a família. Delicadeza de aveia. Creme de aveia. Leite de amêndoa branca. É muito, muito bom. Não só... É papel seca e sensível. Não só hidrata. Como não deixa a sensação de oleosa à pele. Não colante. Portanto, aquela sensação de colar. E é um excelente hidratante. E um excelente cheiro. Gostei imenso. Não descarto aí. Pode soltar a comprar. Porque realmente ele tem... Para além do cheiro agradável. A sensação de não colar agora no verão. É muito, muito bom. E para além disso. É creme de aveia. E leite de amêndoa branca. Tem uns componentes... De hidratação bastante bons. Bom meninos. Foi este o vídeo de produtos... Terminados do mês de julho. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo no vosso coração.